E aí pessoal, beleza? Bom, estamos aqui mais uma vez, mais um videozinho aqui de combatir antes pra vocês. E agora é o seguinte, no vídeo de hoje não vai ter gameplay, tá? No vídeo de hoje eu quero só conversar um pouco com vocês aqui sobre algumas coisas aí que vem acontecendo no jogo, tá? E eu tenho algumas coisas pra mostrar pra vocês aqui. Só que assim, de início eu queria falar uma coisa porque, às vezes, tem pessoas que são um pouco sentimentais demais e acaba que não gostando que às vezes eu fale como que tá o jogo, que eu fale que o jogo realmente tá ruim, porque realmente tá. Então, tem gente que ainda insiste que eu tenho que falar que o jogo tá bom, sendo que o jogo tá uma bosta, né? Então, pra essas pessoas, né? Tipo, se você gosta aqui do meu trampo, se você gosta dos vídeos que eu faço, meu, muito obrigado. E essa frase que eu vou falar não é pra você. Mas pra essas pessoas que ainda acham que eu tenho que elogiar o jogo, cara, eu tô me cagando pra isso. Então, se quiser fechar o vídeo, se quiser ir pra outro canal, se quiser tirar a inscrição, eu não tô nem aí. Pode sair, porque o jogo realmente tá uma porcaria. Mas, enfim, eu sei que a cada uns meses eu sempre faço vídeo de como que tá o Combate Armies e cada vez que eu faço esse tipo de vídeo, o jogo tá pior. Por quê? Porque, tipo, atualmente, tá levando coisa de 5, 10, 15, até 20 minutos pra achar uma partida oficial, por exemplo. Eu sei que eles aumentaram a patente agora pra Capitão 1, mas isso aí não muda muita coisa. Eu sei que, com isso, pode diminuir um pouquinho a quantidade de player em oficial, porque muitos, talvez, eram patente mais baixa, aí agora não pode jogar, então o cara tem que upar a conta. Então, e você que quer upar a sua conta, cara, eu acho que a forma mais fácil é o Utipost, né? Tipo, você jogar a equipe armada. Aí você vai upar mais rápido aí pra Cap 1, porque se não me engano, pra você pegar Cap 1, você tem que pegar 1 milhão de XP. E, assim, não que isso tenha ajudado muito, porque os caras colocaram Cap 1 pra você poder jogar oficial, mas aí o hack inicia uma partida de Utipost solo, por exemplo, e mata tudo rapidão e ganha XP rapidão e upa rápido. Então, meio que não mudou muita coisa. Mas eu queria dar um exemplo pra vocês de uma live que eu fiz, foi a live de ontem, olha só. Tô gravando esse vídeo hoje, dia 22, esse vídeo vai estar saindo 7 da noite, tá? Agora são 15 pra 1 da tarde, tá? Eu acabei de almoçar, tem que ver o que pareça. Vamos lá, olha só. Eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco da live de ontem. Pode ver aqui, ó, que eu fiz... Eu fiz uma live de 1 hora e 57, 2 horas de live praticamente, e eu esqueci de dar o like. Tanto que eu parei de jogar antes, porque, meu, não tinha condições de jogar, tá? Então, olha só, essa daqui foi a minha primeira partida, pode ver aqui, um pouco mais de 3 minutos. Essa aqui foi a minha primeira partida, e olha só, eu vou dar play aqui. Eu praticamente também. Essa é peça fina? Ah, bugonete. Me matou lá na quartinha lá. O cara bugonete e eu morri. Ok. Aí vamos pro segundo round. Nossa, o ratão tem 4 meses que não abre o jogo. Ai, a bugonete de novo. O cara bugonete de novo me matou. Essa primeira partida que eu joguei ontem, eu morri 6 vezes pro cara que bugonete. 6 vezes. Inclusive, esse cara aqui, ó. Que ele tá se matando, ó. Noob03SSRS. Enfim. Ele é hack também, tá? Não sei porque ele tava se matando, mas ele é hack também. Vocês que acompanham as lives aí sabem. Vamos lá. 5º round. Vai ficar olhando, esse cara vai cortar o ping, mano. Ai, cortou. Tchau. Ai, morri. O cara bugonete e eu morri na faca pra ele. Aí vocês vão perguntar, o que é esse bugonete? Porque muita gente não sabe. O cara simplesmente desconecta a internet do computador dele. Ele vai ficar com o char travado, como se a sala tivesse caído. Ele vai rushar, vai dar o tiro no cara. E quando ele conectar de novo a internet, ele vai varar o cara. Daí volta, eu tiro o registro e ele vara o cara. Basicamente isso. Aqui de novo, ó. Aqui. Essa foi a primeira partida de ontem. Aí, beleza. Aí passou um tempo, a gente caiu com vários hacks e tal. Outra partida, olha só. Vou aumentar um pouquinho aqui. Outra partida. Ah! Ela me varou! Ele me varou lá do esgoto! Ela varou mais um! Ah, mano. O cara lá do esgoto me matou de pistola. Varado pela parede, como vocês viram. Aí aqui, ó. A gente tava iniciando mais uma partida. Olha só. Agora tem gente que ainda se morde. Se fica... Fica... Cara... O cara nem dorme. Fica puto. Fica... Sei lá, mano. O cara liga... Ah, o Haku no outro time. Os dois ainda. Os dois. O Zenon e o Gomi. Ó. Esse Brand Love aqui, que não tem como ler direito aqui, porque tá tudo rosa. É hack. É um tal de... É um tal de Zenon. Eu até baní ele no canal ontem. Chama Mikasa, o canal do YouTube dele. Ele é hack. Esse Pro Exército aqui. Falam que é hack também. Ele já me varou algumas vezes, mas eu fico na dúvida. Enfim. Não sei. Esse TWD, que vocês acabaram de ver, que me varou lá, lá do esgoto. Esse Faz o Pix aqui também é hack. Ele vai voando rapidão até a outra base lá. E ele também usa aquele... Aquele... Eu não sei o nome, tá? É aquele hack que ele fica sem corpo. Fica só o... Fica só a roupa do Char. Ele usa isso. E esse cara aqui, ó. Esse Zero Underline X aqui é o cara que me matou lá na primeira partida seis vezes bugando o Net. Ou seja, você espera ali cinco, dez minutos pra achar uma partida oficial pra você conseguir jogar. Pra você cair com tudo isso daqui de problema. Então, teoricamente aqui, tem dois hacks no Alpha e três no Bravo. Cara, quem consegue jogar assim, tá ligado? Mas aí, beleza. Aí, vamos lá. Ó, o outro falou, você é hack também, né? Não, não. Vou deixar... Vou deixar a tela menor mesmo. Olha lá, o TWD já... Já deu o HS no Vini. E vai ficar aqui. Esse cara do seu teammate tem down, mano. Nossa! Olha lá. Olha lá. Tá vendo? Já matou todo mundo. Agora, eu não sei se ele vai continuar matando todo mundo. Acho que vai, vai. Vou até colocar em tela cheia aqui. Pra vocês verem melhor, ó. Ó. Fantástico. O HS de pistola. É, foi cinco single mesmo. Foi cinco single. Ó. Nossa, essa foi mais rápida. Tá vendo? O Batch Army tá assim, mano. O Batch Army tá assim. Tá bem complicado de jogar, tá? Eu... Às vezes tem gente aí que fica bravo. Quer ver? Ó, eu vou até mostrar pra vocês aqui uma coisa. Tá vendo esse vídeo aqui, ó? Fui desbanido do Combat Charms. Olha... Eu até fixei o comentário aqui. Que o cara fez. Então, eu quero mostrar pra vocês, ó. Sendo sincero agora, né? Já que o jogo não te traz mais diversão, melhor que você tem que fazer é parar de vez. Eu, por exemplo, sou o Combat Charms. Gosto pacas do jogo e seu vídeo se torna desinteressante quando você critica o jogo. Ou seja, esse aqui é aquele cara emocionado, por exemplo, que não pode falar mal do jogo. Ele quer que eu fale que o jogo tá bem em todo tipo... De toda forma. Independente se o jogo tá uma bosta. Tá, pois isso mostra que você não está mais nem um pouco interessado em postar conteúdo. Mas eu posto todos os dias dois vídeos, porque eu sei que tem gente que gosta, entendeu? E outra, se eu não fizer isso, como é que eu vou ter a minha remuneração, né? Se for pra fazer de qualquer jeito, melhor parar de fazer. Aí olha a resposta que eu dei pra ele. E você quer que eu fale bem de um jogo no qual está uma bosta? Não dão nenhuma assistência para os jogadores, não arrumam one sheet, bugs, enfim. Não fazem absolutamente nada. Só colocam o item na loja pra vocês comprarem com cash pra sugar o último dinheiro do pessoal até o jogo fechar. Porque eu acho que é isso que vai acontecer, mano. Porque toda semana não. A cada 14 dias o jogo atualiza, né? Ou seja, uma ou duas vezes por mês o jogo tem uma atualização. Mas não atualiza o jogo, atualiza só a loja. Ou seja, a loja muda, traz itens novos, o pessoal compra de cash e fica por isso mesmo. Então eu falei assim, ó. Enquanto estiver assim, não tem como falar mal. Aqui eu errei. Enquanto estiver assim, não tem como falar bem no caso, né? Mas da mesma forma que de qualquer jeito é melhor não fazer, né? Porque ele falou assim, pra mim não fazer de qualquer jeito, né? Da mesma forma que de qualquer jeito é melhor não fazer, então é só tirar a inscrição do canal e não assistir mais. Simples, entendeu? Simples, vaso do canal, entendeu? Aí eu falei aqui, ó. E se inscrever em algum canal onde falem bem do jogo. Garanto que vai achar vários. Até botei um kkk aqui, né? Pra ser meio irônico. Porque você não vai achar um canal que esteja falando bem do Combat Charms. É impossível. Daí eu falei, cada um faz o que lhe convém. Assim como você também pode fazer. Uma mais ou uma menos não vai fazer diferença. Ou seja, se não convém assistir o vídeo, não assiste. Sai fora, vaza, enfim, faz o que for. Até o cara respondeu aqui, ó. Jogo esquecido. Os hackers não são banidos. Realmente, cara. Você vê aí sempre as mesmas pessoas, as mesmas contas usando o hack. E ninguém é banido. Eu acho que é muito mais fácil você tomar um ban. Se você bugar alguma coisa. Se você der um no game, por exemplo. Do que os hackers que estão literalmente varando aí na cara dura. Entendeu? Então assim, não vou parar de fazer vídeo pra vocês. Até porque jogar no bravo é um pouquinho mais tranquilo. Eu vejo que a maior parte dos hackers se concentra na partida oficial. Só que mesmo quando eu tô em live e eu vou jogar no bravo. Aí os hackers acompanham. Porque eles vêm a live e vão junto até o bravo. Mas se eu não estiver em live e estiver só gravando no bravo. Sem estar em live, no caso. Aí acaba sendo um pouco mais tranquilo. Mas por exemplo, olha só. Esse vídeo. Perdão. Esse vídeo que eu postei ontem, olha só. Deixa eu ver se eu acho a parte aqui. Deixa eu dar um like também, né? Deixa eu ver se eu acho a parte aqui. Tem que ver que parte que foi, mano. Não sei o que foi mais pro final aqui. Deixa eu ver. Apareceu um hack. Ele tava muito rápido. Ah, os caras pedindo pra quicar ele. Eu vou fazer o seguinte. Não, não. Vou olhar aqui mesmo. Eu ia pegar o vídeo no PC, mas... Mas não vou pegar, não. Eu sei que ele tava muito rápido de speed, mano. Deixa eu ver se eu acho a parte aqui, mano. Eu acho que até um pouco antes. Olha lá, olha lá. Ele pegou a bandeira. Olha aqui. Olha. Olha isso aqui. Olha isso daí. Tá vendo? Eu acho que eu até falo alguma coisa no vídeo sobre isso. Olha, vamos ver. O seu nome? Diego o quê? Olha. É, louco. Tá vendo? É foda, né, mano? E outra. Aqui já tava menos de 5 minutos o captura-bandeira. Então não tinha como o cara quicar, entendeu? Então não tinha muito o que fazer. Então o que que acontece muitas vezes? Às vezes você tá jogando captura-bandeira. O hack vai lá, pega a bandeira e vem voando até a outra bandeira pra entregar. Teve um dia até que tinha um cara de robô. Aquele robôzão gigante. E o robô tava voando com a bandeira, entendeu? Mano, é... É tipo, é surreal, cara. É surreal. Mas é isso, pessoal. Era isso daí que eu queria passar pra vocês. Quero realmente mostrar como tá a situação do jogo. Não é questão tipo, ah, você tá falando mal. Eu tô falando o que tá acontecendo. Se o que tá acontecendo é uma coisa ruim, então sim, eu tô falando mal, entendeu? Agora, se o jogo melhorasse, por exemplo, o que eu acho que é impossível, o que eu acho que é daqui pra pior, aí sim, eu falaria bem. Mas não, nada é feito. Absolutamente nada. É o que eu falei. Só é colocado o item na loja pra vocês comprarem. Quando eu falo vocês, é porque literalmente é vocês. Porque eu não coloco mais cache, eu não acho mais vantajoso. Então, tipo, o anti-cheat que tá no jogo, vocês sabem, é um anti-cheat antigo. Eles tiraram o anti-cheat mais novo, que era o Battle.i, e colocaram o anti-cheat antigo pra ter um corte de custo, porque esse anti-cheat atual é um pouco mais barato, só que ele não detecta os hackers. Então, os hackers antigos de 2016, 17, 18, 19, 20, tá tudo funcionando, entendeu? Então, ou seja, não é só o hack do TH, por exemplo, que tá funcionando. Todos os hackers de anos atrás estão funcionando, porque esse anti-cheat não funciona pra nada, entendeu? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a mensagem do vídeo. Ainda vou continuar me esforçando pra fazer vídeo pra vocês, mas também peço a compreensão aí da maioria, porque não é muito fácil você fazer vídeo quando você tá com essas situações, né? É bem complicado. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu e a nóis, mano.